Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal AR Tutoriais. Pessoal, no vídeo de hoje, mais uma gameplay do jogo Modern Combat 5, que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal AR Tutoriais. Bem galera, no último vídeo que eu fiz sobre esse jogo, eu estava praticamente perdido, só sabia onde era a campanha, enfim, mas hoje eu joguei um pouco, deu para perceber mais ou menos como é o jogo, as funcionalidades deles. Por exemplo, aqui a gente tem a opção do chat, chat global, é da Gameloft, né galera, parece até com Mediof Império no caso. Tem outras opções aqui de esquadrão e tem de gastador no caso, né. Como vocês estão vendo, né, os usuários que estão online aqui, eu estou jogando na Steam, também deixar bem claro, eu estou jogando no PC. E a galera está aqui interagindo, como vocês podem ver. Bem pessoal, o que eu posso mostrar mais para vocês, aqui a gente tem as estatísticas. O nosso progresso aqui no jogo, armas, vocês podem ver aí, medalhas, insígnias. Tem vários para liberar aqui ainda, pessoal, deixa eu me ver mais aqui, que eu vou mostrar para vocês. A gente vem aqui para a parte de esquadrão, onde a gente pode juntar alguma sala já criada, ou criar uma VIP. Caso vocês queiram obter crédito, alguma coisa do tipo, mas aqui, né, tem que pagar. E o VIP de luxo, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, galera, é tipo, o crédito que você tem, dinheiro no caso, né. Como vocês podem estar vendo aqui, tem uns 60, 65 pratas. Digamos assim, né. Deixa eu voltar aqui. E deixa eu voltar lá para o início. Bem, aqui eu tenho essas configurações, aqui, né, que é para mexer na parte de comando, né, que eu vou. Configurar alguma coisa no jogo. Como vocês podem estar vendo aqui, idioma, tem gráficos, enfim. Aqui são as cartas enviadas para mim, de outros jogadores. Aqui é amigos, né, para recrutar, novos amigos. Se você estiver jogando pela Steam, o procedimento aqui vai ser praticamente o mesmo. E jogadores ignorados, enfim, pessoal. Essa parte de cima aqui, é basicamente, basicamente isso, no caso. Aí vem essa parte aqui das novidades, né. Tem conteúdo exclusivo, que é para você comprar. Equipamentos, que é para você que passou os momentos antes de começar o jogo. Os eventos que vai ter, ó, aqui. É, Multiplay, é o Multiplay Online. É campanha e esse batalha Royale. Como vocês estão vendo até aqui, né, está em modo beta. E, praticamente, está em teste. Está completa essa opção aqui, pessoal. Onde é um mata-mata, digamos assim. E o último jogador que ficar vivo, vence. É bem simples aqui a regra, né. É matar e ficar vivo. Na parte de equipamento, é como eu falei, né. Você escolhe o armamento que você tem disponível. Como eu estou num level bem baixo, eu não liberei muita coisa. Pois, daquela gameplay que eu fiz, eu não joguei quase nada. Só quis conhecer um pouco o jogo mesmo. Tem uma parte que você edita aqui alguma coisa, né. Por exemplo, dá para mudar o visual. Seu personagem. Tem aqui armas também. Dá para você colocar, como vocês podem ver aqui, né. Tipo, uns emblemas, alguma coisa do tipo. Enfim, galera. Dá para fazer bastante coisa. Em relação ao conteúdo aqui desse jogo. Deixa eu voltar aqui para o início de novo. Aí, como eu falei para vocês, né. Tem esses armamentos aqui. Tem raquel. E tem assalto. Esses armamentos aqui, pessoal. Por enquanto, só esses aqui mesmo. Tem a parte aqui de armadura também. Onde você pode, com o tempo, pode estar trocando o visual, né. Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Tem vários pessoal aqui, ó. Mediante sua jogatina, desbloqueando isso tudo, com certeza. É, vai dar para liberar muitos personagens bacanas aqui. Opa, no caso. Deixa eu voltar aqui. E aí, vou voltar novamente. Bem, galera. Eu vou continuar a minha campanha. Depois, eu vou estar trazendo para vocês o multiplayer online desse jogo aqui. Mas, vamos continuar o nosso jogo. Iniciar aqui em campanha. Beleza. Na campanha, creio eu que a temática seja a mesma que o celular. Perceba que tem algumas fases para liberar. Estou na primeira aqui. Onde tem... É... Quatro missões para fazer. Já fiz duas. Tem mais duas. Vou clicar aqui nela. Bem, essas duas aqui eu já completei. Essa daqui é a que eu tenho que fazer. Depois, tenho que vir para essa. Como vocês estão vendo, está bloqueado. Não posso iniciar agora. Se eu vim para essa, posso iniciar. Pessoal, vamos começar o jogo agora. Não posso iniciar agora. E não vem não parceiro que aqui nós metemos bala Vamos lá galera o jogo aqui é tenso Obrigado minha filha senão você se perde É pessoal o jogo aqui não é lá essas coisas muito difícil mas se der moleza os cara mata Então vamos fazer o seguinte como vocês viram eu vou clicar até aqui para vocês verem os objetivos que a gente tem a fazer Bem a gente tem que proteger pessoal essa menina aqui E executar 5 tiros na cabeça desses pilantros que está aqui É precisão de tiro 60% Bem a gente tem que completar isso aqui para fechar essa missão e passar de fase Bem tem a opção aqui de reiniciar no caso a gente não vai fazer isso já estamos aqui né Vamos meter bala na cabeça do terrorista Bem tem arma aqui eu não vou pegar arma agora pois eu estou com um carrego aqui ainda Vou só dar uma recarregada aqui bacana Galera vamos embora Vamos dar uma olhadinha aqui que tem cara por aqui Bora parceiro Fica aí minha filha tá não viu Vou meter tipo na cabeça dos cara aqui Bela mira Bela mira Opa Tem que parar de parar um pouquinho Receba Receba É pessoal o negócio aqui é tenso mas vamos lá assim mesmo né É pessoal o negócio aqui é tenso mas vamos lá assim mesmo né Tem um armamento aqui diferente eu vou ver se eu pego Quem não gosta de uma arma nova né Vamos lá Qual caminho é por aqui Opa Opa Mano Opa Filix Galera o negócio aqui é tenso hein Galera o negócio aqui é tenso hein Opa Se embora Muito bem galera Muito bem galera Ele está morto Eu o matou Me dá Me dá Opa 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 Passemos de fase aí, eu pensava que essa menina ia ser igual a Ashe de Resident Evil 4 Mas pelo menos serviu para alguma coisa Bem, conseguimos algumas medalhas Você foi promovido, level 7 Enfim, recompensas, recompensas de nível Já tem mais aqui, só isso mesmo Vou clicar aqui em Pronto Próximo Continue E vamos iniciar Caraca, mano O negócio daqui é pesado Toma Deu nem tempo para o cara dar um suspiro Bora, cambada Bora O negócio é que os caras não querem perder tempo comigo A de ato Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Tem umas bombas aqui, galera, que eu estou usando! Derrubei um ônibus, parece! Caramba! Oxe! Vai pra lá, maluco! Abaixa! Seba! Só na nuca! É, vamos avançar aqui, calma! Estou atirando no vento! Vamos lá! Caraca! Bala demais! Parece que ficou mais calmo agora! Estou com granada também aqui, da próxima vez vamos meter granada nesses caras! Bem, vamos entrar aqui e ver o que espera a gente, né? Caraca, mano! Olha o armamento do cara! Acabou! Estou ligado! Acabou! 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 O cara é blindado e parece sair da meia dose! Acabou! Vamos lá, deixa a gente passar! Acabou! Acabou! Caraca, mano! Parece que estamos chegando apenas em tempo! Acabou! Galera, eu pensava que era pra me derrubar ali, mas como eu vi ele bem blindado mesmo, de caraca, como é que eu vou derrubar isso aqui? Mas, reforço chegou! E se chegou, passamos de fase! Missão cumprida! Pegamos ali um ourinho, né? Medalha! Desbloqueáveis! Um silenciador, eu acho! Acho não! É isso, né? Lembrei que você pode ganhar premios extras com assinatura de soldado! Galera, não vou fazer assinatura aqui, para! Vamos ficar em continuar! Nós precisamos acelerar o templo antes de... Beleza, pessoal! Novos índices é desbloqueado! Bem, se a gente for aqui agora, né? Vocês estão vendo que está completo! Faltou só algumas coisas relacionadas à medalha! Essas medalhas, com certeza, é relacionado aos objetivos que a gente tem que cumprir! Como a gente passou de fase, com certeza, faltou alguns itens para a gente... Digamos assim, né? Algumas missão para ser completada, no caso! Mas depois a gente vem e completa, né? Para fechar aí com três estrelas! Vamos voltar! Deixa eu ver se já está desbloqueada alguma dessas! Bem, desbloqueada! Como vocês estão vendo aqui, bloqueada! Vamos clicar nessa missão e vamos iniciar! Bem, galera! Aqui é um duelo... É duelo confronto! Feio eu que seja já um modo online aqui! Que eu vou ter que participar! Mas, vamos conferir, né? Cara, mano! O que é que eu faço aqui agora, hein? Fiste em cima de uma mulher! herrera... Modo online eu sou perdido, viu? Morre, diabo! Olha o derrubelho O cara me derrubou Nossa Muito azar Cara, eu estou jogando muito Ruim, mas que eu não estou colocando mira nesse palestra aqui Bem, partida aqui eu já perdi Se era para eu ter derrubado ele aqui, não consegui Pronto para montar É, o maluco aqui ganhou Missão cumprida É galera, ganhei algumas coisas É pessoal, modo online para mim vocês já viram É só levar na cabeça Logo o cara joga com o pessoal não muito ruim de dedo Mas enfim, vamos treinando mais no modo campanha Depois a gente pega no online com força E fazer a mesma coisa que eles fazem E ter tiro na cabeça Novo local disponível Fica aqui em pronto Galera, com isso eu vou ficando por aqui Foi mais uma pequena gameplay Desse jogo aqui, Modern Combat Versão S que eu estou jogando aqui Para PC Através da Steam Galera, se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Deixa aquele like também Para avaliar o vídeo E assim o YouTube recomendar para outras pessoas Que jogam Modern Combat Então pessoal, é isso Vou finalizando aqui essa gameplay Forte abraço a todos Nos vemos aí No próximo vídeo